O vigilante Jonathan Alves, de 26 anos, ele foi morto a tiros na madrugada de ontem, lá no Portal do Sol. A gente abria a programação da TV Tambaú ontem de manhã com essa informação aqui. A família agora vai pedir justiça, tá? Poliana Sorrentino conversou com o pai do vigilante, com a mãe do vigilante, com o tio do vigilante. Vai lá! 24 horas após o assassinato do vigilante Jonathan Alves, nós estamos sendo recebidos pelos familiares. O tio, a namorada do Jonathan e a mãe do Jonathan, dona Salete. Tudo que a gente quer é respostas relacionadas a este caso. Vou começar falando com a dona Salete. Até o momento, dona Salete, as autoridades policiais já entraram em contato, caíram em campo nas investigações, para que vocês possam ter algum sinal do que pode ter acontecido em relação ao caso do seu filho? Não, eu não sei, eu não estou sabendo de nada. Ai, meu Deus. Eu não sei, eu não estou falando com ninguém sobre isso, quem tem a minha família, quem está resolvendo. Eu não sei, eu sou aquele que pague o que fizeram com ele. Pelo amor de Jesus. É um momento de muita dor, de muita tristeza. A gente entende demais, dona Salete, e agradece a receptividade, sabe, da equipe aqui. Mas é um pedido de justiça que a gente tem que gritar, né? De justiça. A Misa é namorada, era namorada do Jonathan. E é isso, né, Misa? É justiça nesse momento. É pedir e esclarecer o que foi que realmente aconteceu. A gente precisa de justiça. A gente precisa saber... Ele não deu mal a ninguém. Ele não deu mal a ninguém. Ele começou recentemente nesse trabalho, ele estava tão feliz, fazendo planos e planos. Todos os dias ele mandava mensagem para mim, fazendo planos. Eu quero fazer isso e aquilo, eu estou me sentindo tão realizada. Aí vem uma pessoa e tira a vida dele assim. Em nenhum momento, Misa, ele chegou a comentar com vocês que estaria recebendo ameaça, que tinha medo exercendo a função dele naquela região. Não, não. Ele contava tudo, 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 tudo para a gente. Ele não era um menino de esconder nada. Ele contava tudo o dia dele. Ele estava tão feliz, tão, sei lá, realizado com o trabalho, que ele contava o que acontecia no trabalho, se eles fizeram ronda ou não, se passaram a noite lá, só conversando. Então, ele contava tudo, ele não escondia nada. Então, assim, a gente só precisa de justiça. Dona Salete, a senhora esteve com ele momentos antes dele sair para trabalhar? Como é que estava seu filho no dia, né, que antecedeu esse crime? Estava tranquilo, sempre normal, como ele saía todos os dias. Estava animado para trabalhar? Animado, feliz da vida. Feliz. Foi a última vez que eu vi ele convida na quarta-feira. Naquela noite, então, ele falou com você, momentos antes? Falou, falou. O que ele disse? Eu falei com ele, ele disse que estava no trabalho. Aí eu disse assim, assim que você puder me ligar, ele disse, tá bom, vou ligar. Aí eu disse, bom trabalho, se cuide. Aí ele pegou, disse, vamos cuidar. Pronto. Aí, de seis horas, ele já não falou mais comigo. Vocês tinham planos mesmo? Ele estava tendo... Criar família, casar... Ele estava com vários planos. Os planos dele não só envolvia ele, mas todo mundo, entendeu? Ele estava tendo planos para todo mundo. Ele estava tão feliz que eu me sentia tão orgulhosa dele. Então, assim, a gente só quer justiça. A gente não pode deixar isso em ponto, sabe? É, porque ele não fazia mal a ninguém. Não fazia mal a ninguém. Ninguém ele fazia mal. Ele era um menino do bem, um menino maravilhoso, direito, trabalhador. Não tinha visto nenhum, não gostava de farra, nem nada. Só era de casa, para a casa da família mesmo. Deixa eu chamar o senhor Antônio para essa conversa aqui. Senhor Antônio, que é importante mostrar a união da família nesse momento em busca de justiça. O senhor quer tio dele. Esteve com ele três dias antes desse caso lamentável. E agora é isso. É esperar que as autoridades deem respostas. Oi, ele estava conversando comigo. Ele estava conversando comigo e ele disse que ele gostava de farra. Ele gostava da farra, sabe? Que ele... Muito difícil. O sonho dele era entrar na polícia. Os amigos dele, que é da polícia, era o sonho dele. Eu estava conversando com ele e eu disse, rapaz, agora está bom. Não sei comprar a moto. Ele disse, não, agora eu vou... Se organizar. Ele disse, lá é bom demais, tranquilo. Ele adorava. O que passa, assim, na cabeça de vocês, nesse... Claro que é tudo muito recente, mas... Como? O que aconteceu? Eu mesmo não sei. Eu não sei. Assalto está descartado, né? Essa possibilidade que não levaram nada. Menino que só tinha tamanho. Mas uma criança, uma criança só tinha tamanho. Todo mundo dele não tinha o que dizer dele, não. Obrigada. Obrigada, seu Antônio. Obrigada, Misa. Obrigada, dona Salete. E o que a gente quer é que as autoridades deem resposta, que não abandonem esse caso, que tragam aqui as informações que a família precisa, porque nada vai confortar essa dor. Nada vai consolar a dona Salete, a perda de um filho, a perda do namorado, a perda do sobrinho. Mas a gente precisa trazer as informações sobre o que aconteceu, para que seja feita justiça, para que o inocente não tenha perdido a vida e esse responsável pela morte do Jonathan permaneça em liberdade. A gente precisa acompanhar tudo isso de perto. Mais uma vez, eu reitero aqui a confiança da família e abrir as portas da casa para a gente ver. Obrigada por vocês terem vindo para cá. O que a gente precisa disso? A gente precisa de justiça. Ele era um menino que tem explicação. Ele era uma ótima pessoa. Sério. Ele era um menino que não bebia, que não fumava, que não vivia em farra. Toda vez que eu ligava, a avó estava na casa da avó, na casa da mãe. A única coisa que ele fazia era a rota dele, era a casa da mãe e da avó. Academia, né? Academia. Ele não saía para a festa, ele não usava nada. Ele era sempre com os primordelos assistindo o jogo do futebol aqui. Aí, perder a vida assim, a gente precisa de justiça. A gente não pode ficar calado. A gente precisa de justiça. Obrigada mais uma vez, gente. Obrigada. E a gente vai seguir acompanhando tudo isso. Pauliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. É mais uma família, né? Quantas famílias você já viu aqui nessa tela aqui dizendo, não, pedindo justiça, família pedindo justiça. Por falar em justiça, a família esteve, conversou com o Pauliana Sorrentino, porém esteve na central de polícia conversando com o delegado. Deixeu ir, saíram agora há pouco, Betinho Nascimento. Eu cheguei com o Betinho Nascimento na central de polícia sobre esse caso. Betinho, algum fragmento de informação que é que a família diz que pode ajudar o delegado aí? Você tem essa informação? Boa tarde, Betinho. Olha ali, mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo. A gente está aqui na central de polícia em frente à delegacia de homicídios. Agora há pouco, conversei com o tio que estava, inclusive, conversando mais cedo com a Pauliana Sorrentino, trazendo informações acerca do Jonathan, esse momento de luto que eles estão passando. Ele veio aqui, justamente, para conversar com o delegado que está de plantão, o doutor Giovanni Giacomelli, que pegou essa ocorrência ontem, assim que aconteceu o homicídio. Só que esse caso vai ser investigado pela delegada Flávia Assad. E ela hoje não está aqui no plantão, por isso que ele veio prestar depoimento, conversar com a doutora, trazer informações para que a polícia consiga começar a pontuar as linhas de investigação. Mas a doutora não está aqui. Ficou previsto esse depoimento agora do tio Antônio Vilarim. Para o próximo domingo, a delegada vai estar aqui aguardando ele. Ele vai vir para cá prestar esse depoimento, conversar com a delegada, dar informações acerca do Jonathan Alves, essa vítima ou segurança que acabou morrendo. A gente vem trazendo esse caso desde o início, quando o crime aconteceu. E agora a gente vai continuar acompanhando. Como a gente observou aí, a família pede por justiça e a polícia já começa a levantar informações, a buscar essas câmeras, circuitos de segurança para começar a investigar esse caso e encontrar as pessoas ou a pessoa que cometeu este homicídio. Ainda segue sem uma linha de investigação. A polícia até o momento ainda não começou de fato a dar uns passos maiores acerca da investigação que vai começar a partir de agora e à frente dessa investigação deve ser a delegada Flávia Assada. Esse é um caso que a gente vai acompanhar, que a gente vai analisar. Próximo domingo a gente vai aguardar esse depoimento do tio do Antônio Vilarim para aí sim a gente começar junto à polícia trazer esses novos detalhes acerca do homicídio. Obrigado Betinho Nascimento sobre esse assunto aí. A gente vai continuar acompanhando. Vou sair daqui da central de polícia e vou lá para Campina Grande agora. Me dá a imagem lá de Campina. Olha só. Bandidos assaltados.